Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã desse sábado 21 de janeiro, agora na Espanha são 11 horas e 59 minutos no Brasil, 7 e 59 da manhã. Gente, vocês vejam que na nossa banda de VWAP semanal, a gente se encontra num nível de absurda sobrecompra. Olha, nesse momento a gente chegou a botar um pavio acima da última upper, fizemos a máxima em 23.335, isso aqui muito provavelmente vai redundar na criação de um degrau para a virada de VWAP semanal, eu não acredito que ela volte mais para a VWAP dessa semana que está se encerrando, em 21.150, vai criar um degrau e vai criar uma nova banda de VWAP aqui em cima. Exatamente como aconteceu entre a semana retrasada e a semana passada, criou um degrau e gerou uma nova banda bem ascendente em relação à banda anterior. É isso que deve acontecer, a gente deve criar uma banda que vai partir de um patamar acima de 22 mil, pode ser que dê uma recuada, aqui no Intraday está bonito de tradar, todos os sinais ofertados no CapTrade já fecharam no lucro quando a gente perdeu aqui a VWAP há poucos minutos atrás e o retorno era uma certeza estatística, vamos colocar. Os assinantes já estão com lucro no bolso. No gráfico Squeeze diário normal, vocês vejam que a nossa onda 2 começou mais cedo do que eu prognostiquei. Eu achei que fosse começar lá no final do domingo, na virada do domingo para segunda, mas começou já na madrugada de sábado, a gente já explodiu. Agora a próxima parada da BTC, em razão da própria virada da banda de VWAP semanal, com certeza é 25 mil dólares, que é esse último topo aqui que está na memória do mercado, porque coincidiu também com a aresta, com a linha superior desse setor mais espesso da nebulosidade, então agora a próxima parada é o alvo da nossa onda 3, 25 mil, aqui vai corrigir provavelmente para 23, 22,500 numa onda 4, depois explode numa onda 5 em direção a 30 mil dólares. O que está turbinando também esse aumento brutal na cotação da BTC é a nova postura do Fed, já há membros do board do Fed defendendo aumentos de 0,25%, já já vou falar sobre isso. Na Seara Fática Cripto, apostas desportivas podem ser a nova febre DeFi rodando em blockchain. Já existem inúmeras empresas de apostas desportivas migrando de uma tecnologia da Web 2 para a Web 3, fora que é muito mais fácil apostar, é só deixar lá a ETH, a BNB no MetaMask e simplesmente realizar a operação on-chain. E a capitalização do mundo cripto ultrapassa um trilhão, enquanto só o OKB e a PT explodem. Ou seja, gente, é o novo normal, agora as altcoins vão exponenciar os seus respectivos market caps. Promotores federais norte-americanos apreendem 700 milhões de dólares em desfavor de Sun Bank Manfred, incluindo contas bancárias da Silvergate. Enfim, esse imbróglio jurídico do principal cofundador do grupo FTX ainda vai se destobrar por muito tempo. E um membro do board do Fed, o Christopher Waller, apoia um aumento de juros de apenas um quarto de ponto percentual, ou 0,25. Segundo ele, vários indicadores estão dando conta de um arrefecimento brutal na atividade econômica e também nos dados de inflação. E o Elon Musk está no radar da SEC. Ele teria vendido as ações da Tesla antes mesmo que a empresa, que a Tesla, reconhecesse a fraqueza nas vendas. As ações caíram de forma brutal depois que o CEO vendeu boa parte das suas próprias ações. Vamos ver se isso vai redundar em alguma coisa. A Rússia aumenta as defesas aéreas em torno de Moscou em meio a temores de ataques por drones. Guerra é guerra. Enfim, esperamos sinceramente que esse conflito desescale em termos de gravidade, porque isso aqui facilmente pode escalar para um nível nuclear em plena Europa de 2023. 2023 ABTC segue resiliente, acumulando aqui na nossa banda de VWAP mensal. Vocês vejam que a gente rompeu forte a UMP do mês 11, que estava segurando. Segurou por um, dois, três, quatro candles, mas agora explodiu para cima. A gente só para em 25 mil dólares na minha leitura. Daqui a pouco eu volto com XRP, a da Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.